Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Slade Wilson e hoje vamos falar de Excel novamente. Nós gostamos de Excel, né? Fala a verdade. Pessoal, hoje, hoje, na boa, hoje, antes de começar qualquer coisa, já vale o like, porque eu vou responder hoje uma das perguntas mais frequentes da história da humanidade, viu? Muita gente me pergunta como é que faz para fazer um PROC V de uma planilha na outra. Manja? Eu estou na planilha A e vou buscar o arquivo na planilha B, ó, ou C, ou D, enfim, aonde você quiser. Então, se você quer saber disso, faz uma gentileza para mim, querido. Clica aqui no botão de se inscrever, já deixa o seu like e esse pode compartilhar para todo mundo, viu? Vai mudar a vida da galera. Então, para vocês entenderem o nosso cenário aqui, ó, vamos lá, sem enrolação. Eu criei aqui uma pasta chamada computador, mas foi só para ilustrar, viu? Não importa a pasta. Eu vou criar um arquivo de Excel fora da pasta X e vou criar um outro arquivo dentro da pasta X, ok? Então, a missão vai ser que o arquivo de fora vai ter que buscar um conteúdo dentro do arquivo que vai estar dentro, né? Falando assim, parece estranho, mas na prática é mais fácil, ó. Eu já deixei o Excel aberto aqui. Esse aqui vai ser o arquivo, deixa eu ver, de pesquisa. Pesquisa. Ou qual que é o nome que você queira dar. E eu vou até salvar ele logo lá, na minha pasta chamada computador. Você vê que eu estou inspirado com o nome das coisas, né? Olha lá, lá na minha área de trabalho. Pasta chamada computador. Ó. Então, eu vou chamar aqui, vai ser minha pasta de pesquisa, meu arquivo de pesquisa. Show. E vou criar já um outro arquivo que vai ser a minha matriz. O que que eu quero com a matriz? Eu quero justamente é onde meus dados estarão. Então, a matriz vai estar dentro da pasta X, ok? Então, vai estar aqui, ó. Matriz. Se você observar bem, eles estão em locais distintos. Eu tenho um arquivo que está na pasta computador. E eu tenho dentro da pasta X um outro arquivo chamado matriz, beleza? Então, a nossa missão vai ser que o arquivo de pesquisa vá buscar os dados dentro do arquivo matriz que está dentro da pasta X. Está claro, gente? Dá para entender isso aqui? Não vai ter dúvida. Eu acho que não tem dúvida. Então, vamos lá. Arquivo de pesquisa. Olha o que eu vou fazer. Talvez você já conheça o recurso, mas basicamente eu vou pegar o meu arquivo de Excel. Eu vou jogar ele contra a parede aqui, ó. Aí rola uma animaçãozinha. Não sei se dá para ver, ó. Então, ele vai preencher metade da tela. E a outra metade da tela, ele pergunta qual programa eu quero preencher. Eu vou preencher a matriz com o arquivo matriz. Então, só para a gente estabelecer uma coisa aqui, ó. Esse arquivinho aqui... Vamos dar a cor. Eu só sei ver cor, gente. O arquivinho que está verde é a matriz. O arquivinho que está amarelo é o cliente, né? É o arquivo que vai buscar os dados, beleza? Olha lá. Eu abri os dois ao mesmo tempo para facilitar para a gente entender. Mas eles estão cada um em uma pasta. O arquivo matriz, ele vai ter um código, um nome, um valor e... Quer mais, gente? Tá bom. Código, nome e valor, né? Show. E aqui no arquivo de pesquisa, eu também vou ter um código. Também vou ter o nome e também vou ter o valor. A única diferença é que aqui eu vou digitar o código que tem que vir buscar aqui, na planilha de matriz. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá criar a nossa matriz. Gente, isso aqui pode ser uma tabela de produto, tabela de cliente, tabela de pedido, tabela do que você quiser. Ok? Como eu geralmente faço tabela de comida, eu vou manter a tradição e vou continuar falando de comida. Tipo coxinha. Coxinha, todos os exemplos da humanidade deviam ser feitos com coxinha, porque, pelo amor de Deus, né? Que negócio bom. Cinco reais. Coxinha tá na promoção. Pastel, seis cinquenta. O que mais, gente? O que é bom pra comer? Bolo. Bolo, quinze reais. O bolo inteiro aqui é barato. Aqui em Guarulhos, bolo é barato. O que mais tem? Sorvete. Vai ser sete real. Misericórdia, gente. Reais, viu? Por favor. Depois o povo briga comigo. Tapioca, dezão. Show. Então, aqui, ó. Pra efeito de toque, né? Vou colocar a borda em tudo. Não tô me preocupando com design, viu, gente? Não tô me preocupando com nada, assim, de aparência, porque o foco aqui é outro. Então, beleza. Aqui na tabela pesquisa, basicamente eu vou digitar o código. Pum. E quando eu der enter, eu quero que ele vá buscar os dados que estão na outra planilha. Ok? Inclusive, esse vídeo aqui foi uma... Eu recebi essa pergunta, eu acho que ontem, anteontem, do Ademir. Viu, Ademir? Pra você aqui, viu, meu queridão? Pode divulgar pra todo mundo falar que o professor fez um vídeo pra você, porque é mesmo, né? Enfim, vou digitar o código 1 e vou dar um PROC V. Pessoal, eu, na verdade, por mais que isso seja uma pergunta recorrente, não tem muita dor, né? Olha só. Eu sempre, em sala de aula, eu sempre falo assim, ó. Se essa tabela fosse aqui, na mesma planilha, como que nós faríamos o PROC V? Nós faríamos assim, né, ó. PROC V, valor procurado, matriz, na qual eu estou fazendo a minha pesquisa, qual é a coluna que me interessa e se eu quero fazer uma busca exata ou aproximada. Não seria mais ou menos isso? Pois é, exatamente. Mais ou menos não, seria exatamente isso. O que que muda quando eu estou fazendo um trabalho em outra planilha? Ué, o que muda é o local que eu estou pesquisando. O PROC V é o mesmo, né? Se eu não me engano, o Ademir falou que até não conseguiu fazer a pesquisa, viu? Então, vamos lá, desmistificando a coisa, ó. PROC V, o valor que eu estou procurando continua sendo o código 1, no meu exemplo aqui, né? Só que eu vou procurar isso aonde? Aqui que está o segredo, ó. Se fosse uma planilha na mesma, no mesmo arquivo, eu selecionaria aqui. Só que como é uma planilha em outro arquivo, eu vou aproveitar que ele está aberto aqui do lado e olha o que eu vou fazer, ó. Gente, eu vou selecionar lá, ó. Acabo. Poderia pegar todas as letras para pegar as colunas inteiras, né? Pegar a seleção de coluna, poderia. Perfeitamente. No meu exemplo, isso não é necessário, mas se você julgar que é necessário o teu, show de bola. E qual que é a coluna que me interessa lá? Ué, a coluna 2. E qual é o tipo de pesquisa, né? É aproximado ou é exato, né? Zero. No meu caso, eu quero que seja uma busca exata. Dá enter. Olha lá, gente. Coxinha. Se eu clicar aqui, ó. 2. Olha lá. Funcionando. Funcionando. Sem dor. Sem dor. Ah, mas e como é que eu faço para pegar o valor? Uai, gente. Mesma coisa, ó. Vou procurar o valor. Vou lá no meu outro arquivo. Coluna 3. De forma exata, né? Olha lá. 6,50. Nossa, Slade. Será que é só isso? Não, será não, gente. Estou mostrando aqui, ó. É só isso. O mais interessante de tudo é o seguinte. Se eu salvar o meu arquivo e fechar, aí também não é mágica, né, gente? Não quer... Se eu mudar aqui, ó. Se eu mudar aqui, não faz diferença nenhuma. Continua funcionando tudo do mesmo jeito, exatamente da mesma forma. Beleza, gente? Se você observar, inclusive, o caminho, o PROC V, né, o próprio Excel se encarrega de pegar o endereço direitinho do caminho que leva até o arquivo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou realmente fazendo uma busca do arquivo 1 buscando lá no outro arquivo que está dentro da pasta X, né? Uma coisa interessante, né? Uma curiosidade. Eu posso... Opa, não virou, não. Eu posso, basicamente, ó, continuar a minha procura sem me preocupar em travar nada. Porque quando eu estou usando uma referência lá do outro arquivo, ó, não sei se dá pra ver aqui, ó. O próprio Excel também se encarrega de fazer essa trava pra mim, né? E isso é uma mão na roda, né, gente? Agora, vamos combinar o seguinte. Se eu fizer uma inserção lá no outro arquivo, aqui vai habilitar? Vai habilitar. A grande questão é que você vai ter que estar atento quando você abrir o arquivo, ó. Vou abrir o arquivo de pesquisa, ó. Fechei, né? Vou abrir de novo. Quando vai abrir... Olha lá. Olha o que ele vai falar. Ele vai falar que, por questão de segurança, um link foi desabilitado. O que é este link? Este link é justamente o vínculo que essa planilha de pesquisa tem com aquela planilha matriz, né? Então, você tem que habilitar esse conteúdo. Você tem que falar assim, ó, eu autorizo, eu autorizo que o link seja habilitado. Por quê? Se não, gente? Se não, não é mágica. Não dá pra fazer mágica, né? Se não, ele perde essa relação. Tudo bem, gente? Agora, do fundo, do fundo, do fundo do coração. Diga pra mim se ficou alguma dúvida. Tá claro. Tá facinho, não tá facinho? A ideia é que esse princípio se aplica pra qualquer outra função também. Se você quer ir buscar dados lá, sei lá, com base num soma-c, numa média-c, num continuo, conte-valor, não sei, não sei. A ideia é exatamente a mesma, né? E mesmo com o arquivo fechado lá, eu vou conseguir fazer o meu PROC V funcionar aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Deixa seu joinha aí. Se inscreva. Me segue lá no Instagram, viu, gente? Muitas vezes a gente pode adiantar muita coisa lá no Instagram. E você já sabe, né? Tá com alguma dúvida? Coloca aí nos comentários que eu vou fazer o possível pra te atender. E, de repente, por que não, né? Fazer um vídeo pra você. Aquele abraço, viu, galera? Até mais. Tchau, tchau.